Então, o senhor tem um minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Só um minuto também. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, 21 de fevereiro, Dia Nacional do Imigrante Italiano. Eu sou bisneto de um italiano que teve a opção de vir para o Brasil. Imigrantes esses que chegaram em nossas terras, muitos deles com a roupa do corpo, uma malinha com alguns objetos pessoais, e construíram no Espírito Santo uma terra de oportunidade, de dignidade. Um povo, senhor presidente, que preservou tradições, culturas e valores e transformaram em oportunidade para as novas gerações. Um povo que preservou fé, tradição e família e trouxe, acima de tudo, o empreendedorismo típico dos italianos que vieram para o nosso território. Então, fica a todos os imigrantes italianos do Espírito Santo o meu muito obrigado por vocês terem construído um Estado digno de se morar e um Estado que é referência para o Brasil. Muito obrigado.